E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, porém, eu acho que meus amigos, mano, tão muito mais. Porque hoje, véi, eu vou fazer uma loucura, um negócio assim que já tá me dando aqui uma dor no coração, tá ligado? Tá me dando uma dor no peito, que é deixar, mano, o R8 aqui, ó, na mão da galera, véi. Eu chamei aqui o meu amigo Aaron Félix, cortador do YouTube. O senhor tá bom, seu amor? Porque ele vai cortar giro, véi. Cortou a placa, agora vai cortar giro. Rapaz, cê tá dando arma na mão de bandido. Mano, o que que cê acha aí? Já dirigi um R8 antes? R8 não, cara, eu já dirigi Lambo, Ferrari, Maserati, Mercedes. Então talvez eu te impressione muito. Hoje vai ser a primeira vez que eu vou dirigir o R8, tô tão curioso pra saber. O Aaron vai dirigir o R8, o Mycola também, o Mycola, mano, curtiu o carro pra caramba. Eu acho que faltou o Aaron completar uma coisa, ele dirigiu todos esses carros, mas nenhum foi no Brasil. Então aqui o bagulho é diferente, cara. Aqui não tem aquele receio de passar de 30 por hora. É, igual eu quando dei 260 no Mustang lá nos Estados Unidos, o cara falou que eu ia preso. Mas cê ia mesmo se pegar, cê ia se pegar, se ia preso. Não pode correr, cara, eu amo. Não, mas ó, meu Deus, já tô até vendo aqui onde que vai ser o problema aqui nesse vídeo, mano. Que cara? Se der BO com o R8, vai ser com esse cara aqui. Ai, meu Deus, o Mycola, ó. Tem seguro o carro? Eu vou de boa. Tem seguro, mano. Eu vou de boa, na hora que cê falar vai, eu tomo. E outro cara aqui também que não me deixa em paz, ele quer porque quer andar, é o Eduardo, mano. Eu mesmo, que eu vou encerrar essa mudança aí. O Eduardo, na hora que o carro chegou, ele falou, deixa eu andar. Eu falei, não, pera, pera, Eduardo, pera, que talvez vai andar, mas vai chegar a sua hora. O bichão tá ali, mano, esperando pra fazer esse rolê com eles. Eu queria deixar esse cara aqui dirigir também, mas ele não tá com os pedalzinhos dele. Porque o Tarobinha, ó, é um cara grandão, forte, alto, gostosão, tá ligado? O meu chão vai do tamanho da minha perna. E, mano, não tem problema, Tarobinha, cê não vai dirigir hoje. Outro dia eu deixo, se a galera quiser que eu faça um vídeo do Tarobinha dirigindo o R8, deixa aí nos comentários. Hoje eu levo você pra ir no carona comigo, pode ser? É, vamos aí, vamos aí, cara, vamos fazer xixi. Então vai indo lá, Tarobinha. Quem que vai primeiro aí? Um pô, um pô. Um pô? Não pô, disputa. Eu voto em mim. Não, dois ou um pô. Eu voto em mim, é claro, né? Ah, eu tenho que ganhar. Vai, dois, dois ou um. Eu. Uma e cola? Ah, mano. Par. Não, um pô. Tá. Jó, calma, cara. Eita! Mano, o Maicola primeiro, eu vou gelar. Jó, quem, pô? Jó, quem, pô? Jó, quem, pô? Jó, quem, pô? É nóis, vai ser o último. O mais legal, Maic, é que, ó, seis e meia, já já vai anoitecer e eu vou ser o primeiro. Mano, ó, a gente tá no lugar. Vai ver o pai, né? Ah, ô, Maicola, você tem uma Porsche? Deixa eu ir primeiro, cara. Depois você anda nela também, então. Aí ele ficou feliz, né? Não, beleza, vou andar de R8 depois de Porsche. Fechou. Então tá, ó, Maicola, vamos lá? Vamos. Mano, vai passar no posto de comprar uma água, né? Não, vai dar um rolê aqui. Água o quê, Maicola? Água pra quê, velho? Tem que, mano, não é todo dia que não anda de R8 no Brasil. Tem tempo pra ficar com esse R8 aí ou não? Ah, mano, vamos dar um rolê meio curto, tá ligado? Porque vai anoitecer já já também, né? Vamos lá então, né, Maicola? Vamos lá, então. Aproveitar o sol, né, Maic? Vai de boa, hein? Vem comigo aqui, mano. Ai, ai, ai. Ó, Maicola, entra aí, vai. Tá ali dentro já, entendeu? A chave tá ali dentro. Nossa, o tamanho dessa porta? A porta é grande, mano. Uma motora é maior. Eu vou ter que... Esse vídeo não é nem os seis andando no carro, assim, é o meu medo que eu vou passar. Ah, tá, é o medo? É, não, mas não é pra fazer eu passar medo. Não, entendi. Vamos, vamos, vamos. Ó, entra aí, tá ligado? Maicola, você tá... Pode ajeitar o banco aqui, cara? Pode ajeitar o banco, tem uns botãozinhos aí, você conhece, eu acho. Olha só o bagulho, Maic. Nossa, eu ia ficar chato nisso aqui. Eu ia ser chato. Ó, vou entrar aqui do lado aqui, mano. Ai, meu Deus do céu. Olha, tem até plástico no banco. E ó, o Maicola, o negócio é o seguinte, liga ele aí. Pera aí. É normal isso daqui? Pra ligar? Ó, liga ele ali. É igual o seu carro, mano. Você tem que apertar o pé no freio pra dar a partida, tá ligado? Freio de mãozão. Esse aqui, mano, eu estranhei, sabia? Se teve freio de mão, geralmente os carros não tem, né? É, então, normalmente é um botão. Não, mas eu falo pra você, eu acho mais massa, fica mais esportivão. Eu vou ajeitar também os retrovisores, né? Aí. Solta o freio de mão aí pra você ver. Pra engatar, você dá só um toquinho pra esquerda. Não, pra esquerda. Esquerda. Esquerda? É. Aí, apareceu no painel lá, o quê? Mas tocando na borboleta, ele já entra no manual, beleza? Ah, só dar uma reduzida na borboleta, já vai pro manual. É, isso aí mesmo, mano. Ó, painelzão aqui. Mano. Vou de boa. Maikola, cuidado, Maikola. Não, eu vou de boa pra sentir o carro. Depois, o Eduardo, eu vou de boa pra andar, hein, meu? Não vou passar, não pode bater da PT antes, né? Deixa eu, meu. Ah, a maikinha. O Maikola é um perigo, velho. Você perdeu, não pô, mano. Não tem o que fazer, velho. Foi você que falou. É, você perdeu. Bom, tá, né, mano? Deixa eu colocar meu cinto aqui e... Oremos. Deixa o likeão enquanto isso e se inscreve aí no canal também. Viu que tá saindo vídeo aqui todo dia, meio-dia, seis horas da tarde. E ativa o sininho de notificação, porque o bendito do YouTube não tá entregando as notificações na hora certa. A notificação do vídeo dá seis, tá chegando nove horas da noite, dez horas, oito e meia, tá uma baderna. Outra coisa. Aperta o pé no freio aí. Aperta o pé no freio. Coloca aqui, neutro. Dá uma acelerada. Pode acelerar. Tá. Você ficou me tremendo, ai. Tá, mas agora, esse botão aqui... É o botãozinho do capeta. Acelera de novo. Agora é a hora, hein? Ai, que delícia que você dá um toque pro lado aqui. É, já aprendeu rápido, hein? É, tá todo belizinho. Vai, 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 que eu quero ir a minha vez logo. Pode ir, pode ir? Vai. Vai na manha, vai na manha. Vamos, vai, Jesus. Vou de boinha, vou de boinha. Volante desse, você vai ver que é bem pesadão. Muito, Maicon. Nossa, mas galera, não. Maicon, você vai matar do coração, mano. Só um par, só, né? Maicon, olha, poxa, mano. Só um par. Nossa, Maicon, o bagulho é bruxo demais, moleque. Sabe aqui, dá esse aqui, ó. Ó, primeirinha. Vai, vai na manha, coloca a terceira. Coloca a terceira, coloca a quarta. Aí, agora sente a reduzida dele. Vai uma. Dá uma aceleradinha de leve. Primeiro não reduz não, tá? Porque senão esforça muito o câmbio, tá ligado, gente? A primeira, eu acho que é mais pra sair mesmo, né, mano? É, a primeira é gostoso, só aquele sopa aqui. Mas não pare aqui, você pode reduzir uma primeira, só pra você sentir o... É, dá uma... É, tem uma pazinha. Dá uma pazinha? Vamos bem devagarzinho aqui. Quer que dá uma... Você vai devagar, mano? Quer que dá um pá aqui? Vai dar uma chiquitinha, vai. Meu Deus do céu, mano. Ai, ai, ai. Nossa, Maicon, foi demais. Moleque, moça. O que que eu fui fazer, mano? Moça. Não, não, é incrível. Aham. O bagulho é muito incrível, Maicon. Tá louco, é um dos caras mais massas que eu já dirigir. Você nunca tinha andado no R8, não, mano. Já andei no carona, mas não no toque. No toque, não? Nossa, que bagulho massa, mano. Ah, no céu, é massa mesmo, né? Não, e é outra pira, né, mano, você andar no Brasil. Passa nem Wi-Fi, mano. E é 4x4, né, dá pra fazer as curvas a milhão. É, só cuidado com os buraqueiros do Brasil, tá? Pega o carter ali, já era. Aí ia zedou já, já é uns 50 mil. Meu Deus do céu, o que que eu fui aprontar aqui, rapaziada? Calma aí que calma. O que que eu fui aprontar aqui, mano? O parizinho aqui danado, quando é a primeira, né? Em marcha, né, moleque? Cuidado aqui, atropelar os outros aí, ó. O parizinho aqui é muito forte. Percebeu que ele troca, ele foi achar pra caramba, né? Mano do céu, vai, faz demais, né? Não dá, cara, faz muito, mano. Pô, é outra pira a chapa. Gente do céu, tô cagando as trossas aqui, ó. Mano, nossa, Mike, falar com você, tio. Tio, que eu andei no Brasil, eu tô arrumando mais massa que eu já andei. Sério, mano? Sério, no Brasil. Fico feliz com isso, mano. Muito nervoso. Você andou na Panameira, você andou na Porsche, você andou na... Mas então, é que Panameira é outra coisa. Panameira é, tipo assim, conforto, bagulho de sofisticação, entendeu? Mas, tipo assim, é que eu sou moleque doido. Acho que eu sou mais igual a você, assim. Igual do bagulho, entendeu? Que chama atenção, causa. Igual do bagulho louco. Agora eu quero ver os caras ali, ó. Ali os caras vai ficar doido, hein? Aí, ó. Só cuidado pra em fio, hein, cara. Para aqui mesmo? Pode parar aqui mesmo. Aí, aí, aí. Mano, falar pra você. Mas você sabe dirigir bem, pelo menos, né, mano? Você teve o Camaro. É que eu já tive o Camaro, o Camaro é difícil dirigir, né? Mas agora ali o Eduardinho... Aí eu vou ficar com medo. Ah? Aí eu tenho medo. E o Aron é muito louco. E o Aron também, né, mano? O Aron é doido. Então, eu vou rezar aqui. Não vai rezando por mim, tá? Não, não. Reza aí por mim, hein? Eu torcei aqui por mim. Bora, Aron! Bora! Mike! Hã? Esse cara aqui tá numa ânsia absurda. Não, eu tô de boa. Posso ceder o meu momento pra deixar ele ir agora? Pode, mano. Se você quer, pode ceder. Vai, vai. O Louco, o Aron cedeu uma vez pra você, hein? É, Maron. Agora é gente boa, filho. É, Maron. É parça, filho. Então tá, Eduardo, ó. Bota o cintão aí, tá ligado? Que eu vou te explicar aqui rapidão o jeito que é. Tá. Você vai colocar aqui, ó. O carro já vai começar a andar. Aperta o pé no freio aí. Bota o pé no freio já. Bota o pé no freio. Deu mais um toque. Tá no automático já. Tá. Soltou o freio de mão. Já vai andar. Só soltou o pé do freio, acelerou, porque ele vai andar. Aí você vai no manual, mas cuidado aí, reduzir muito na primeira e esforçar muito o câmbio, beleza? Sim, sim. Então vai lá, moleque. Vai que é tua. Primeira vez aí do Eduardo, hein? Ai, ai, ai. Deixa eu colocar meu cinto aqui. Eduardo, pera aí. Eu vou colocar o cinto, Eduardo. Nossa senhora, maiquinho do céu. É que eu não coloquei o cinto? Meu Deus do céu, mano. Você falou que eu podia, aí eu fui. Ah, não, mas aí eu falei que você podia, e não que você podia matar nós, Eduardo. Meu Deus do céu, mano. Não, não foi cinto, mas que eu acompanho que eu tô ansioso. Que que? Não, você e sinto então, pra você não correr tanto? Então vai. Meu Deus do céu, mano. Não, deixa eu colocar o cinto também. Tá brincando, senhor. Ainda vale mais do que. Dizinho, mano. Oito, você é doido? Guardinho, guardinho. Então vai, ó, agora. Não, mas aqui ele vai trocar de marcha sozinho, né? Não, você deu borboleta, ele já vai aceitar, já, entendeu? Ó, desce aqui. Nossa, meu Deus do céu. E olha o retrovisor aí, tá? Que não tá só você na rua, não, hein, meu bracinho de dinossauro. Ué, eu sou monstro. Hã? Ô, é pesado, velho. Então tá, ó. Rapaziada, vou ajudar ele aqui agora, hein, mano. Ai, meu Deus do céu. O nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, mano. Aí, Eduardo, ó, pode dar uma aceleradinha. Vamos só, hein? Ai, meu Deus. Nossa. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus, eu digo um. Não tem mais uma, né? Meu Deus, eu digo um. Nossa, que que é isso, velho? Meu pai amado. Ô, não, Marquinhos. Não, mano, não dá. Eu nunca, não. Nunca na minha vida eu achei que eu ia nem entrar dentro de um carro desse. Eu tô dirigindo, meu. Eu também, mas eu também. Não, relaxa. Quer voltar aqui, ó? Que eu acho que fica mais gostoso. Aqui, ó. Onde que esse carro foi. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Ô, é muito gostoso, velho. Ô, que sensação incrível. Gostou da gasolina ainda ali, ó. Lembra o tanto que tinha de gasolina mais cedo? Não, mas é pra beber, né? Carvalho que anda é pra beber, velho. Tá aprovado, Eduardo? Não, tá super, mano. Que carro. Maravilhão. Agora eu tô ficando com medo. Cada vez é um mais louco que o outro aqui, mano. Ó a reduzida, Marquinhos. O Aruan cortou a placa dele. Tu me enrede, é pirado. Quem que faz isso? Louco, louco. Vai cola. Não achou que tava no veloz curioso. Ele também não tá muito diferente, não. E aí, a gente gosta aqui mesmo. Pode parar meio longe do meio fio, não tem problema. Não precisa ficar pertinho do meio fio, não. Isso, meu Deus. Não tem nenhum problema ficar longe do meio fio. Nem um. Passou do teste, ó. Obrigado. Deus. Tá aprovado? Não, não. Super aprovado. Tá mais que aprovado. Que carro maravilhoso. Não sei nem o que falar, velho. Valeu mesmo, você é mancada. Nervoso. Parabéns pelo carro. Você é doido. E aí, como foi? Mano, que sensação nervosa. Eu pensei num vídeo monstro. Deixei um dia o meu Audi R8 com os meus amigos. Não, aí o Audi R8 só fica pra sempre, né? Não, o dia todo. Nunca mais volta. Ou fica com um poste, alguma coisa. Meu Deus do céu. A Aron tá arrumando aqui o banco. É, aí que eu fico com medo quando o cara tá arrumando demais aqui. Banco, retrovisor. É que ele tá pra maldade, não tá arrumando muito assim. Eu só quis saber de entrar no carro e de andar. Eu não esperei nenhum mais positivo. Aron, você domina ligar aí? Olha. Vai lá, liga a chave. Tá bom. Pé no freio. Jogou pra Carma. Jogou mais uma. Aí, já tá no automático. Manual. O esporte pro bagulho berrar. Soltou o freio de mão. Aquele rolezinho de leve. Vamos nessa, né, Norval? Vélices. Podemos ir? Pode ir. Não vai lá, hein, não. Não, mas você vai sair, né? Santamente. Todo mundo saiu moendo. Sai na moral. Não, velho. Vamos tranquilo. Tá bom? Deus do céu. Ah, mano, não! Meu Deus. Opa. O que aconteceu? Faltou o cinto. Esqueceu do cinto. Você preparou tudo. Só esqueci o cinto. Menos o cinto. Opa. Caramba, ele é... Cuidado com os pares, mano, essa bancada. Pares? É. Tá bom. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Maravilha. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Ele é bem forte, hein, na bancada? Ele é bem forte. Não, 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 não. Não, 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 não. Ó, vai ser um carro que você vai aproveitar pra caramba, viu? Ah, certo. É um carrão, hein? Não, tô vendo mesmo. Parabéns, hein? Mara que eu consiga chegar lá. Não, não, não. Vai conseguir. Maravilha. 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 Tô cagando nas calças, segurando aqui no quartilão. Esse coisinho, meu Deus do céu. Esse coisinho, você consegue voltar. Mas é bonito. É, coisa linda, né? Aqui, ó. Aqui? Aqui, ó. Meu Deus do céu, você comprou carteira, não é possível. Não, mano. O que eu fui fazer? Achei que eu ia lendo. Eu vou morrer, gente. Eu vou morrer. Mano do céu. Cara, é muito lindo. Você precisa, por favor, fazer alguma coisa no escape dele, Mike. Né? Tá bom? Não, tá. Não tá, vou fazer. E em nome do Senhor Jesus, ó. Beleza. Em nome do Senhor Jesus. Deixa só o cano. Deixa só o cano e as mulheres vão ter que ser top. As mulheres vão ter que ser top? É, porque não pode trazer mulher que não seja top e da hora pra esse carro aqui. Tem que selecionar. Ah, com certeza. Classificado, eu concordo plenamente. Acho que a galera tá bem, mano. Tem que ser as que merece. Tem que ser as que merece. As parceiras. Jesus amado, cara. Então, se a dona dele é bem ignorante, né? É, nossa senhora. Cuidado com o Uno. O Uno, meu Deus. Você tem que tomar cuidado com o Uno tomando pau dele, entendeu? Aqui já. O Uno dá pau de nós, entendeu? Se tiver com escada, então, pode parar. Mano do céu. Você é louco, hein, fião? Por quê? Porque você é louco, mano. Agora o que tá bom, beleza. Você vai fazer um vídeo comigo andando na minha garrupa de moto. Ah, é? É. Eu acho ainda que eu fui o mais de boa aqui andando contigo. Eu não acho, não? Você foi o mais louco, mano. Galera, vai deixar aí nos comentários aí. Que isso. Deixa pra ver nos comentários, rapaziada. Eu acho que quem vai dizer mole do que eu... O que você achou? Cara, eu achei maravilhoso. Eu achei um carro pra estar aqui no Brasil. É um dos melhores. Manso, mano. Putzalha, mano. Mas também, né? Agora você tem que perguntar o que eu achei, né? O que você achou? O que eu achei? Não, incrível? Coisa de louco. Coisa de louco. O que vocês acham, galera? Mano. O carro é bom. O carro é bom pra caramba. Você é louco. Parabéns aí pela conquista. Valeu? Nossa. Topzera? Top demais. Top demais. Agora eu vou levar o Tarobinha. Tá ligado? O Tarobinha não vai dirigir, mas ele vai dar uma volta comigo. Vai ter que segurar ele em algum lugar, senão ele vai voar. Será que ele consegue ir ali na moralzinha? Ele dirigindo? Não. Hoje não. Ele tá sem o adaptador. Ele tem um adaptador pra dirigir. Olha o jeitão que ele vem andando. Não. Ai, meu Deus. Tem certeza que você vai fazer isso. Agora você tá entendendo o que é o meu bordão. É ser os loucos da cabeça. É. Que nem é louco da cabeça. Mas só pode ser. Não tem como. Posso entrar na nave? Pode. Vai lá, Tarobinha. Quebra tudo. Não. Você tem que ver o Aruan dirigindo. Jesus. Eu vi. Ele é muito doido? Louco. Você acha o quê? Você acha que foi tranquilo? Faz morrer, filho. Olha, calca é baixo. Já amei esse carro. Já conseguiu. Já baixinho, né? Mas mesmo assim é trampo, hein? Tem que lançar o projeto Tarobinha Fit, hein? Vou lançar. Tarobinha Fit. Vamos lançar, Mike. Vamos lançar, Mike. Vamos lançar, Mike. Com sem emoção. Com emoção. Com emoção, cara. Com muita emoção ou pouquita emoção? Não, vai ser. Vamos ser. Vamos ser coisa. Vamos ser. Meu Deus. Pelo amor de Deus, Mike. Tem uma placa de pare aí, ó. Eu parei, Tarobinha. Eu achei que não ia parar esse carro, meu Deus. Vou dar uma olhazinha com você aqui, Leman. Vamos dar uma olhazinha. Você não pega o trem lá pra não ir pegar aí. Vamos, vamos. Vamos dar uma olhazinha. E para dar uma olhazinha. Vamos ser dirigida, né, mano? Vamos dar uma olhazinha. Vamos dar uma olhazinha. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tá feio. Tá aprovado? Tá da hora, hein? Mano, eu grudo nesse banco. Pelo amor. Uma placa de pare. Uma placa de pare, mano. Calma, você tá desesperado. É não, eu pedi pra parar. Eu pedi pra parar. Pedi pra parar. Tá desesperado, Taroba? Não, eu tô de voz. Eu tô relaxando. Eu tô relaxando. Comece aí. Eu tô relaxando. Meu Deus. O que foi? O bagulho empreendeu. O bagulho empreendeu na barriga. Não, cita pra isso. Eu tô preso. Olha a placa, olha a placa. Respeita a sinalização, cara. Mareia, ó. Vai até rolar uma paradinha. Cadê? Eu não consigo ver. Eu não consigo olhar. Eu não consigo ver. É o Brian? O que você achou? Que é o Brian? É o Brian. É o Brian Connell. Tá, pega. Ó, se esse vídeo bater 50 mil likes, vou deixar o Taroba dirigir. Deixa o like nesse vídeo. Deixa o like nesse vídeo. Deixa. Pô, tem hora que eu pego a palavra. Como é o nome? As palavras. Tá bugado, né? Bugou, né? Pelo amor de Deus. Eu tava corajosão aí, mas também não tomai tanto não. Eu só fico, não vai. Cara, isso é muito de boa pra mim. Suavinho, tá ligado? Eu nem tive medo. Abre a porta aqui e deixa eu ir embora. Deixa eu ir embora, deixa eu ir embora. Tira nesse carro. Tá aprovado? É muito legal. 50 mil likes eu deixo o Taroba dirigir. Deixa o like nessa bagaça, pô. Deixa. 50? É da hora, Taroba dirigir. Pô, eu não consigo desgrudar daqui. O cito prendeu minha barriga. Pelo amor de Deus. Me ajuda a sair desse carro. 50 mil likes, Taroba dirigir. Cuidado de abrir a porta aí, você vai cair pra fora, hein? Eita, pega. Vem, cara. Dá um abraço nele, Maicola. Igual um BPE, Maicola. Consegue, pô. Mano, ó. Eu sou doidão, eu sou doidão. Agora eu vou te falar aqui. O cara que deu mais medo aqui. Os três estão me olhando. Mas o War One foi o que deu mais medo. Sabe por quê? Eu tenho medo de pessoa que dirige com o banco inclinado reto. E ele deixou reto, mano. Parece um tio. E não foi à toa. Todo mundo esticou no manual. E ele colocou só no automático. Ele tolava o pé, mano. Tolava o pé. Dava aquele estralinho do... Não sentiu nem reduzido. Moleque, que do céu. Fazia o toque no final. Mas ele mandou bem. Mandou bem. Todo mundo mandou bem. Graças a Deus aí, ó. O carro tá inteiro. Eu acho que dirigindo, você vai sair bem também. Eu também acho. Eu tô piloto de fuga lá na escola que chamam. Na escola, a bicha fala do recreio. É piloto de fuga. Meu Deus. O bicho é piadista, né, velho? É brabo e ruim, né, mano? Bom, rapaziada. Curtiram? Nossa. Aprovado, então. Mano, deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Vocês acham que esse rolê foi top. Eu achei que foi, mano, sensacional. E bom, vou encerrando por aqui. Amanhã eu tô de volta. Tem vídeo novo aqui todos os dias. Meio dia e seis horas da tarde. Fica ligado aqui no canal. Fui, mano, nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Fui.